O maior aeroporto da região norte do país vive uma intensa batalha contra o crime organizado internacional. Para enfrentar o tráfico de drogas e o contrabando, fiscais são treinados para descobrir os truques dos criminosos. Computadores são capazes de reconhecer o rosto de quem tem a ficha suja. Um lugar onde tudo acontece. Por dia, cerca de 8 mil passageiros embarcam e desembarcam no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Em Manaus, além de voos nacionais, chegam aeronaves de países como Colômbia, Panamá, Argentina e Estados Unidos. A nossa reportagem começa nessa área restrita do aeroporto. Para termos acesso a esse local, tivemos que ter autorização da Infraero e também da Receita Federal e Polícia Federal. Não se pode entrar nessa ala com nenhum tipo de material que seja proibido pela Agência Nacional de Aviação. Inclusive, os funcionários do aeroporto, que acabaram de passar pelo equipamento de raio-x, são inspecionados para poder fazer o trabalho de embarque e desembarque de bagagens e de passageiros. Todos eles, sem exceção, passam por um rígido processo de segurança. Isso para garantir a integridade física e moral de todas as pessoas que trafegam pelo aeroporto. Mercadorias de várias partes do mundo chegam a Manaus diariamente, a bordo dos cargueiros. O aeroporto possui três terminais de carga aérea, capazes de exportar 30 mil toneladas de bens de consumo, produzidos e exportados da Zona Franca de Manaus. Quando as portas do avião se fecham nos Estados Unidos, a Receita Federal de Manaus tem em mãos uma lista completa, com informações de todos os que estão a bordo. Oito horas da manhã. O voo internacional vindo de Miami, na Flórida, chega a Manaus com 190 passageiros. O trabalho da Receita Federal vai além da procura por sonegadores de impostos. Passa também pelo combate ao tráfico internacional de drogas. Esse voo acabou de chegar nos Estados Unidos. Essas bagagens todas estão sendo levadas para um lugar diferente hoje, especificamente para fazer um trabalho da Receita, de verificar o que está dentro de cada uma das malas. Agora está mais um carrinho parando aqui, as bagagens descendo, e tudo isso sendo acompanhado de perto pelos agentes. Inclusive, um agente canino, o nome dele é Odin, e ele é um cão preparado para esse tipo de operação. Ele consegue sentir o cheiro de qualquer tipo de entorpecente. Inclusive, se a pessoa tiver ingerido algum tipo de entorpecente poucas horas antes da viagem, ele consegue identificar. E a gente está acompanhando esse trabalho de perto. Daqui a pouquinho, ele irá mais uma vez se aproximar das bagagens que estão descendo e fazer a verificação olfativa. O trabalho tem que ser cotidiano e frequente. Quer dizer, nós temos um só cão, provavelmente até o final do mês recebamos um segundo, e aqui, qualquer voo, principalmente voo doméstico, é de risco. Nos bastidores do aeroporto, as malas são levadas para uma sala especial. As bagagens são colocadas aqui, no setor de raio-x, e depois de inseridas na máquina, as imagens são computadas aqui. E são esses analistas os responsáveis por verificar se há alguma coisa errada nas bagagens. Isso é apenas uma primeira verificação. Aqui, são analisadas por escâneres modernos de raio-x. Uma das malas apresenta um conteúdo suspeito e deixa o cão farejador agitado. A inspeção começa. Aqui também. É, aqui também. Aqui é a estrutura toda da bagagem, tá bom? Pode ver que as ligas delas são todas inorgânicas. Aqui é justamente o material que é feito na bagagem. Os fiscais suspeitam que a mala possa ter sido usada para transportar drogas em uma outra ocasião, fato comum em aeroportos brasileiros. As malas seguem para as esteiras do aeroporto, onde são recuperadas pelos passageiros. A decisão de declarar ou não bens que ultrapassem 500 dólares é individual. Mas, se o passageiro tiver alguma dúvida, tem placas por todo o aeroporto informando que produtos ele pode entrar sem declarar. Aqui, por exemplo, estão os bens a declarar. O que é que ele precisa realmente passar pela fiscalização da Receita Federal? Pagar a taxa, o imposto devido e só assim entrar no país. Se ele não fizer isso, as implicações são enormes. Inclusive, olha, está também traduzido aqui para o inglês, que é para aquelas pessoas que vêm de outros países terem total conhecimento das regras aqui do Brasil. Se ele tiver algo que não esteja dentro do conceito de bagagem, ele precisa se dirigir a bens a declarar. Por quê? Depois que ele não... Se ele não fizer isso, e a própria doana vai verificar. Aí, a partir do momento que a doana verificar, ele perdeu essa oportunidade, ele perdeu a espontaneidade dele. Então, nesse caso, se for detectado algum item que não faça parte do conceito de bagagem, além da tributação normal desse item que é previsto, ele vai ter uma multa de 50% do valor aduaneiro desses itens, exatamente por não ter escolhido o canal correto, que é o bens a declarar. Câmeras de última geração fazem um pente fino eletrônico em perfis potencialmente perigosos. Quem não deve nada é liberado para entrar livremente no país. Quem deve é direcionado para a fila de bens a declarar. A Receita Federal do Brasil apreendeu 3,5 milhões em drogas e mercadorias ilícitas enviadas por encomendas postais em Manaus nos sete primeiros meses deste ano. E, no mesmo período, mais de R$ 1 milhão em mercadorias em situação de descaminho e de contrabando. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite para você, um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto